A Alexandra Lencastre é uma das caras da próxima novela da SIC por ti, e vai realizar uma fantasia antiga. Quando contrassenou com Bruno Cabrerizo em A Única Mulher, em 2015, a atriz ficou deslumbrada com a beleza do brasileiro e disse que gostaria de, um dia, fazer par romântico com ele. E agora o canal fez-lhe a vontade, na apresentação da novela, Alexandra Lencastre mostrou-se fascinada com o colega, com quem se vai envolver na trama. Por causa da Covid, não há beijos, lamentou, bem disposta. Eu já tentei beijá-lo. A Isabel, nome da personagem, já tentou. Tinha bebido, atira-se a ele e faz 30 por uma linha, mas ele consegue evitar. Eu fiquei um bocado triste, disse, divertida. A seguir, a veterana deixou vários elogios ao desempenho de Cabrerizo, que, em Porti, interpreta dois papéis, um padre e um ator italiano. É muito bom. Conheci um lado dele que desconhecia e que é interessante. Ele apresentou um trabalho muito sereno, enquanto padre. Surpreendeu pela positiva, porque estávamos à espera de um gato tentador, viciante, uma coisa perturbadora, e ele vem com uma serenidade. Diz-se, ele sente-se tão livre, que vestiu o corpo de padre, mas um padre moderno, um padre que corre, saudável. A homilia dele não é uma homilia conservadora. Ele dirige-se aos habitantes da aldeia e vive os problemas deles e ajuda as pessoas. Ele é bom, um ser iluminado, e o Bruno está a fazer isso de uma forma maravilhosa, acrescentou. Mas os elogios ao ator foram ainda mais além e Alexandra Lencastre brincou novamente. Depois, tem outro papel, um ator italiano. Quando ele aparece, eu e a Paula Lobo Antunes ficamos assim, disse, fazendo um gesto de quem ficou de boca aberta. De repente, fica de um charme. Mas uma coisa contida. Ele passa a mão na barriga e a pessoa desmaia, afirmou. A novela Por Ti é protagonizada por Filipe Ariosa e Lourenço Ortigão e estreia a 7 de março. Dalila Carmo, Diogo Amaral, Dania Neto, Duarte Gomes, João Batista, Carlos Areia, Fernando Luiz e José Raposo, entre outros, também fazem parte do elenco. E aí Tchau, tchau. Tchau.